E agora trazendo para o mundo das vendas, se você não aplica, você vai vender muito menos, tá? Então é entender que se você consegue utilizar as técnicas de persuasão que a gente vai ver ao longo desse nosso curso grátis aqui no YouTube, os seus resultados vão crescer bastante.